Eu acho que as oportunidades que a gente tem nesse mercado hoje de internet, acho que todos nós sabemos que são imensas, as possibilidades são imensas. Quer dizer, a gente tem aí um potencial enorme ainda de pessoas para incluir na internet. Nós temos uma população, principalmente a população brasileira, muito receptiva à tecnologia. Somos um dos maiores utilizadores das redes sociais, dos blogs, de acesso a conteúdo, coisa desse tipo. E a provocação desse painel aqui, na verdade, era justamente chamar no painel pessoas com visões desse mercado e atualizar um pouco o que está acontecendo hoje, nesse momento, na legislação e nas mudanças que a Anatel vem propiciando e nas direções que o governo em geral tem conduzido às políticas públicas. Acho que, como bem disse aqui o Matarazzo, acabei não pegando a fala do doutor Allan, mas deve ter sido na mesma linha, e corroborando aqui com o que o Lirani comentou, eu acho que a gente tem grandes oportunidades nesse mercado. Só que essas grandes oportunidades nesse mercado, elas só vão ser frutíferas se nós trabalharmos corretamente essas oportunidades. E é uma coisa que eu sempre digo e várias pessoas me procuram e falam, ah, pô, Parágio, mas nós somos provedores. Eu falo, provedores do quê? Do que nós somos provedores? De serviços de telecomunicações e internet? Ou vocês querem esse rótulo de que é provedor de internet é tudo? Eu acho que essa é a grande barreira e esse é o grande desafio que aí eu coloco para vocês, provedores. Enquanto vocês não tiverem isso claramente na sua cabeça, que esse negócio é duas coisas, e que às vezes não porque é mais fácil, porque é mais difícil, ou porque é mais simples, ou porque eu sou do simples, então é melhor fazer uma nota só, essa situação vai se tornar insustentável, pessoal. Vocês precisam se atentar. Eu estou falando diretamente para vocês, porque eu, o Neger, temos estado na frente da associação, principalmente o Neger e eu ajudando nesses debates. E, assim, vocês vão pagar 25% de ICMS se vocês continuarem com esse discurso. Já aviso a vocês aqui. Se vocês não dividirem corretamente o que é alho de bugalho, a coisa vai pegar. E a coisa está caminhando para isso. Essa própria reestruturação da agência, aonde se pretende, entre uma das falas das próprias superintendências, de que exista uma agregação de licenças, ou que existe uma diminuição de licenças, é um caminho que, infelizmente, já está demonstrando o norte desse processo. Pode, sim, ocorrer mistura de ações ou de licenças, e isso pode convergir. A gente tem insistido bastante em todas as nossas manifestações públicas da Planete, deixando claro que existe um interesse objetivo dos pequenos operadores de serviços de telecomunicação que utilizam as telecomunicações para dar suporte ao acesso à internet, e que essas obrigações são inerentes à sua autógrafa, à sua concessão, ou qualquer coisa que seja, e, evidentemente, que esse provedor de serviços de telecomunicações, ou pequeno operador de serviços de telecomunicações, tem uma série de obrigações. E aí, mais uma vez, corroborando com o pessoal aqui, estas obrigações não são poucas, não são fáceis, não são simples. Por mais simples que a gente tente torná-las, a gente precisa começar a dar atenção. Até o Matarazzo fez um comentário, tem 42 mil pados. Provavelmente vocês têm pados e nem devem saber. Alguém já fez uma pesquisa aí, alguém que é SM, para saber se tem algum pado? Provavelmente vocês devem ter pado, pessoal, e nem estão sabendo. Por descumprimento de alguma obrigação, um 0800, por exemplo. Uma falta de identificação adequada do seu contrato de prestação de serviços de telecomunicações. Uma falta de informação do seu canal de atendimento. Então, quer dizer, nós estamos avançando desde 1995, praticamente 18 anos de internet, desde 2000 com o SM, mais ou menos, 99, 2000. 2000, quer dizer, são 13 anos de licença que alguns devem ter. E acho que a gente prestou muito pouca atenção nas obrigações. Quantos de vocês aqui leram o contrato de outorga que vocês assinaram? Em detalhes. Leram? Um leu ali. Mais alguém? Por favor, leiam o documento, porque aquele documento tem regras que vocês têm que seguir. Então, não é que eu estou querendo pregar aqui o fim do mundo. Mas, assim, o objetivo da Abranet, o objetivo de todos nós que estamos atuando nesse mercado, é chamar a atenção para esses detalhes. Porque, uma vez, eu conheci uma pessoa que já foi ministro, e eu fui visitá-lo onde ele estava trabalhando. Ele tinha uma mesa com um vidro bonito, assim, em cima da mesa, e embaixo tinha um papel bem grande escrito assim, o diabo mora nos detalhes. Então, acho que a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Acho que o mercado é bom, o mercado está crescendo, as oportunidades existem. O mercado, a última pesquisa, nós vamos ter um painel aqui do pessoal do CETIC, falando um pouquinho. E existem mais de 5 milhões de computadores sem acesso à internet ainda. Então, quer dizer, isso numa das amostragens. Então, você imagina quantas pessoas ainda tem para a gente fornecer acesso à internet na sua residência. Então, quer dizer, existem N, N, N coisas que a gente tem que fazer ainda, mas o nosso objetivo é chamar a atenção de vocês, no sentido de vamos fazer direito, pessoal, e vamos prestar atenção nos detalhes. Porque isso pode, sim, ser um problema para frente, para todos nós, se nós não fizermos isso adequadamente. E aí, eu vou pegar um pouquinho aqui o gancho do Neger aqui, e vou devolver a bola, vou devolver a bola aqui para o pessoal aqui, que é uma grande questão também que tem batido, além de questões tributárias, é 20, 80, é 70, 30, é meio a meio. Eu queria devolver a bola aqui para o doutor Allan, para o Matarazzo e depois para todos nós, uma noção a respeito desse tipo de colocação ou da melhor forma que isso deveria ser avaliado pelos provedores de telecomunicações, separando o seu serviço de internet, SVA. Porque isso é um problema que vai acontecer, eu sei que tem muitos casos de provedores que pouco deram atenção para esse tema, mas que agora estão sendo cobrados por serviços que deveriam ser tributados pelo ICMS, ou por serviços que não deveriam ser tributados pelo ICMS, mas sim serviços de valor adicionado, que nem devem ser ISS, porque não consta da lista. Então, eu devolveria a bola nessa linha e já devolvo também com a segunda aqui, que é o seguinte. E o SEAC? O que aconteceu com o SEAC? O SEAC? Obrigado.